Traficante é apreendido com colar de maconha. Olha que moda ele lançou. Vamos lá, Fábio Araújo, mostra esse modelito. Isso é um... Vai, 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 vai. Equipe da Rádio Patrulha nas ruas, bairro da Santa Lúcia, observam três jovens. Atitude suspeita, resolvem fazer uma abordagem. Só que um dos jovens estaria com a camisa e por baixo dela, este colar aqui, repleto de maconha. São 60 bombinhas de maconha, pronto para ser distribuído na porta do colégio do seu filho. E o jovem de 17 anos chegou a informar para a polícia que paga R$2,00 em cada bombinha dessa para vender a R$5,00, não é isso? Posso as crê. É? É, posso as crê. E você vende quantas por dia? Oxi! É fácil? É fácil não, velho, é fácil não. Você mora na Santa Luz? É, moro lá. Como é que foi? Quem deu essa ideia de colocar escolarzinho assim, de fazer escolar aí? Foi o Hitler. É? Foi. Você é sempre assim, irônico? De vez em quando. Já foi preso antes? Não. Não? Primeira vez? É. Isso aqui nas tuas costas é o quê? Você está cheio de tatuagem, né? É alguma seita, coisa assim? É uma queimadura. É? É. Você é um aviãozinho e usuário, né? É, e fumo, eu fumo com força. Já tentou parar? Não. Pretende parar? Rapaz, quando estiver fazendo mal organismo, eu paro. É, né? É. Você teve amigos que morreu por causa da droga? Oxi, só está eu vivo. E ele chegou a afirmar que tem um lucro aí de mais de 150%. Paga R$2,00 e vende a R$5,00. Provavelmente, provavelmente. O que não vale a pena, né? Vale não, vale a pena. O que não vale a pena é agora o xadrez, né? Vamos ver aí o que o delegado vai fazer, os procedimentos dele, né? Já conhecido os senhores já de outras situações de crime naquela região de Santa Luz? Não, ele informou que veio do interior. Está aqui na capital. Provavelmente ele já veio de recorrido do interior, né? Para vender aqui. Siqueira Júnior, mais um criativo que se deu mal nessa última terça-feira, tentando vender a maconha no colarzinho e acabou atrás das grades. Será que por muito tempo? Acho que não, né? Menor, com certeza, aqui no Brasil é colocado nas ruas rapidinho, né? Graças a Deus. Tchau, tchau.